. 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 É, aqui ainda é só gravando né, fica um pouco mais pesado, enfim, qualquer dúvida pode deixar lá nos comentários, se eu estou vendo, ou dando dicas né, para me deixar, o jogo rodando perfeitamente, mas vamos lá, jogar na casa do Atlético, para ver no que que é aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. A sorte. A sorte é a nossa. Olha isso. Olha essa rodinha. Que ele deu para entrar. Olha isso. Que isso aí, Lúcio? É vermelho, né, professor? Amarelo, professor. Olha o que é do museu do meu jogador. Professor, dá amarelo. Isso é uma piada. Que isso? Nossa. Tá vendo? Amarelo? Tá vendo? Amarelo? Não é assim. Tá vendo? Não é assim. 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 Ainda fica um desvio aí. O que é isso? É. Vai. Que sufoco. São Paulo. Meu Deus. Esse cara tá fim dele no final do jogo É o melhor do mundo que eu vou formar Eu acho que tem eles Eu acho que tem eles Eu acho que tem também Eu acho que tem eles Eu acho que tem eles Eu acho que tem eles O que é isso? O laço, bem atlético, se abre aqui o furo, peide na farofa aí, com bufar na farofa eu... Nossa senhora cara, quase né babá, quase... Socorro, agora vamos mudar de lado... 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 Socorro... Socorro... Socorro, agora vamos mudar de lado... 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 Boa, pega o fóssil, né? Fácil . 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 para continuar o sul americano vamos nessa ai galera olha um cavalo brasileiro contra o fluminense acaba o fluminense vamos nessa vamos jogar lá no rio maracaná isso ai vamos jogar no maracaná vamos jogar no maracaná vamos despedir o maracaná é um maracaná não é, não é não é o maracaná é muito legal nós temos dois dois e dois dois Vamos lá, vamos lá. 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 É isso aí, pô. O tempo será zero. Não estamos com vantagem, não. Temos que vencer. Estamos atrás de ser líder. Encostar lá. Perturbar o líder. Vamos fazer a nossa parte aqui. Vamos ver se... Assim... 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 Segura a cabeça. Mais de eles. ... Estou... 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 Ficou! O equipador Deu um lag doido É isso, professor, via vantagem, meu Deus, eu vou propor dar uma foto, eu tenho que fazer o gol, professor, é isso, é isso, é o comprimento, é isso. Nossa, o que passou, olha, o que passou está em volta, o que passou está em volta, vou sem 0 a 0 não, tá bom, mas, o tempo que fizeram a ver, vou dar mais uma chance, vamos com a Lousias, eu tenho que mexer, e o futebol permanece na casa dele, quase no São Paulo, ali no caminho, nossa mãe, hoje, que peraí, isso é uma esposa, não é isso, é uma esposa, não é isso, é uma esposa, não é? Ah não, vai deslocou, uau, a dona dela não viu. A gente tem aqui. O bagueiro. Ainda esse diabo. Não. Uau, 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 uau. Ai, deve ser foda assim. Nossa. Vamos lá. O que é isso? Um assassino até contra meu guerreiro. Que olá meu guerreiro. Entra. Espera aí. Ah, deixa aí. E você綻? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já está vindo lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.